O Monero é mantido por uma rede descentralizada de nós, operada por usuários de todo o mundo. Esses nós desempenham três funções essenciais, que são distribuição do histórico do blockchain, verificação da integridade criptográfica e transmissão de novas transações ponto a ponto. A rede Monero não existiria hoje se os nós não estivessem em funcionamento. E como incentivo, gerenciar seu próprio nó leva à experiência mais segura e privada que os usuários do Monero podem ter. Um nó pode ser usado em qualquer computador com conexão à internet e espaço suficiente no HD, é claro. Quando você inicia um nó pela primeira vez, ele é sincronizado com a rede, baixando uma cópia de todo o blockchain de outros pares. Só que com o tempo, o blockchain continuará a crescer à medida que mais transações forem enviadas e, se você estiver com pouco espaço no HD, poderá reduzir o tamanho do blockchain em dois terços por meio de um processo conhecido como pruning. Mas fique tranquilo, porque isso não afetará sua privacidade nem a integridade do blockchain. Só que é importante observar que a utilização de um nó não é um requisito para usar o Monero. Inclusive, muitos usuários do Monero acessam os nós remotamente usando a carteira principal oficial, carteiras terceirizadas confiáveis ou um dos vários aplicativos móveis. Isso ocorre porque os operadores de nós têm a opção de permitir que seu blockchain baixado seja acessado, o que permite que o usuário remoto escaneie o blockchain dos nós com sua chave privada e, assim, envie transações privadas e seu dispositivo pessoal. Só que o acesso remoto ao nó não revela a quantidade de XMR ou o destino da XMR que está sendo enviada. Porém, os agentes mal-intencionados podem transmitir informações imprecisas sobre o blockchain, induzir os usuários a aceitar taxas de transação imprecisas ou até mesmo registrar o endereço IP ou os horários de acesso do usuário remoto. Agora, devido a essa confiabilidade envolvida, recomenda-se que os usuários remotos se familiarizem com o Onion Routing e usem apenas um nó de um parceiro confiável para sua segurança e que outros usuários mais ativos, como negociantes, operem seu próprio nó. Com o nó ativo, o usuário terá mais privacidade devido ao dão dele, um plus-plus. Então, enquanto você opera um nó, um espectador passivo da rede não poderá dizer se você está enviando transações na rede Monero ou retransmitindo transações de outros nós ou usuários remotos na rede. O que isso significa é que, com o nó ativo, um espectador passivo não seria capaz de saber quando você se conecta à rede Monero para examinar o blockchain ou envia uma transação. Por fim, a transação do Monero, transmitida local ou remotamente, é transferida secretamente para um novezinho na Stemphase. O novezinho, então, compartilha a transação com todos os outros nós ao seu redor, na Fluffphase. Mas olha só, uma diferença importante é que a Stemphase pode durar por vários nós, obscurecendo assim o início da Fluffphase. Essa inovação impede que agentes mal-intencionados que estejam observando a rede descobram a origem da transação original. Os nós Monero são um conceito central vital que é a base de toda a transação Monero. Acesse getmonero.org e crie seu próprio nó hoje mesmo.